Olá caro telespectador, a Ancora Media TV vem com uma novidade muito boa, de volta ao passado. Um programa que visa levar o convidado ao seu passado, falando das suas superações, sonhos, desejos e muito mais. Eu em particular não vou querer perder e tu estás convidado todos os domingos às 11 horas aqui na Ancora Media TV. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho